A Força Tática conseguiu fazer a prisão de um barbeiro, viu? Aqui na cidade. Contra esse barbeiro havia mandado os de prisão. Ele foi levado para a delegacia de plantão. A Força Tática do 2º Batalhão acaba de prender o jovem de 26 anos de idade que teve a sua prisão decretada pela Justiça ontem, dia 20, de abril. Francivaldo da Costa Oliveira, ele foi condenado por crimes de roubo, artigo 157, e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, artigo 14. Ele estava em seu estabelecimento comercial, uma barbearia, no bairro Barrocas, quando recebeu a visita inesperada da equipe da Força Tática, que já tinha conhecimento do mandado de prisão que foi expedido pela Vara de Execução Penal aqui de Mossoró. O Francivaldo, ele foi condenado a dois anos, dez meses e onze dias em regime fechado. É uma pena que ele deverá cumprir em regime fechado. Após tomar conhecimento desse mandado, os policiais da Força Tática foram até a barbearia, ou salão de beleza do jovem, e deu a ele a ciência desse mandado judicial. Após ser preso, o Francivaldo foi encaminhado aqui, à delegacia de plantão, e já foi encaminhado ao sistema prisional. Antes, ele passou pelo ITEP, onde foi submetido a exame de corpo de delito, e agora vai ficar à disposição da Justiça.